Eope клиência Outra P curtindo uma merda Fazenda, velho. E fedida, velho. E aí, papai? Vamos chegar? Olha essas lobas aí, já, velho. Vamos tomar esse dia de pescaria, papai. E aí, Anderson? Meu irmão, que é isso, velho? Tem que deixar as coisas nos escondidas dentro do carro. Meu irmão, você chegou cedo pra isso, velho? Foi, velho. A gente marcou quatro e meio, ele tava aqui quatro horas. Eu quis logo pra ajeitar, né, velho? E até agora não ajeitou nada. Nada, velho. Bora, papai? Vixe, meu irmão. Nuvem pesada, viu? E aí? Eu vou levar a minha capa de chuva. A Salomba trouxe a capa de chuva dele. Guarda a chuva. Aquele sobreiro arco-íris que você tem. Bota aí, editor. Sobreiro arco-íris de Salombas. Como é? Vai pulou um peixe dentro do carro. Do caiaque agora. Rapaz, então a pescaria vai ser boa, viu? Antes, você tá com sorte, viu? Na estreia do toque, já pulou um peixe dentro. E é a capa da Petrobras, né? Olha que bicho. Rapaz, é que é mesmo, olha. Rapaz, parece uma isca. Pra botar o bichinho. Vai-se embora, amigo. Vai-se embora, vai. Vai-se embora, olha. Zero bala, papai, olha. Zero bala. O Rodrigo é fã, velho. Cabeça vermelha. Essa aqui é mais pra caranha, né? Me disseram. Essa malha. Essa, dessa corzinha, assim, né? Eu tenho uma dessa corzinha. Zezinho pegou. Eu digo, como foi lá, Zezinho? A pescaria. Aí ele... Meu filho, eu vi um camurupim do tamanho de Salobinho. Eu digo, Salobinho, joga em cima. Ele, eu vou nada pra perder a minha isca. Não é doido? Ele jogava na hora. Aí eu botei, meu filho. Eu fiquei mais de meia hora. Fiquei em cima dele. É um camurupim, Dode. Oxê, é um camurupim, é? É. Olha que onda, velho. Liga aí, velho. Ele tava na beirada, Ivan. Aí, agora encrenca com você pra tirar aí agora, meu filho. Já tá aí, já, velho. Camurupim é o quê, meu filho? É o rumbalo, é? Não! É o rumbalo gigante, Dode. Coloca lá, um camurupim. Coloca, um murupim, olha lá. É mesmo, é. Camurupim. Eita, camurupim. É mesmo, é. Camurupim. Eita, camurupim. E aí, Saloba? Morfim, que chapa, viu? Eita, meu irmão, Salobo. É, Bitero, já tá no líder, Salobo. Ele vai dar trabalho ainda aí, Salobo. Deixa ele cansar. Meu irmão, o que é isso, velho? O shit, velho. É maluco, viu? Meu irmão, o que é isso, velho? Meu irmão, não vai dar não esse passaguado, Dode. Passa o seu aí, velho, vai. Morfim. Deixa ele lá, deixa ele lá. Agora, 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 agora. Ele viu, ele viu. Ele viu, pô. Tá. Meu irmão, que chapa, velho. Que é isso, Salobinho, uma nave, é? Aí, Salobo, agora vai, viu? Soltou, velho. Tá boa, velho. Tinha aí, velho. Vamos lá. Vocês viram, né, pessoal? Acho que foi uma caranha bonita, viu? Perdi uma caranha bonita, levou direto pro toco. Aí a garatã enganchou debaixo da água. Fiquei tentando tirar aqui, mas o peixe foi embora. Fazer o quê, né? Vamos tentar outro. Olha lá. Pegou, papai. Caranha, papai. Não tem bala, não. Ui, papai. No terceiro arremesso, viu? Ui, papai. Caranha, papai. Eu vejo lá o que é caranha puxada. Será que vai ter atividade, hein? Hoje. Ui, papai. Já saiu a primeira caranha. Linda. A isca foi essa aqui, tá, gente? Prateada, com cabeça vermelha, de meia água, tá? É uma barbela bem pequena, mas você fazendo um trabalho de ponta de vara, ela desce mais um pouquinho. E aí dá chance pro peixe pegar, viu, papai? Peguei, papai. Soltou, véi, ó. Eu não falei? Rapaz, era bonito, véi, ó. Abriu a garateia, véi, ó. Um quilo e meio, né, não? É, era, véi. Você viu a talha minha índice, que precisa, véi. Meu irmão, abriu a garateia, véi. E tá chamada. Olha, véi, não foi nem culpa minha. Abriu a garateia, véi, ó. Eu vou jogar lá de novo, tá? Pode ter outro, né, véi? E aí 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 Peguei outro, só que pequenininho, ó. Estão aqui, véi, ó. Peguei um trick, ó. Balinho, né? É, é. Estão aqui, véi, viu? Não é nem tão pequenininho, véi. Olha. Você vai pra vida. Não fica não no barco do Quixapa, papai. Vai pra vida, Fofio. Vai crescer, vá. Peguei um balinho safado. Peguei um balinho safado. Não, peguei não. Safadinho pequeno, né? Olha. Vai pra vida, seu filho de uma égua. Aí eu saí em grande estilo, papai. Começar a brincadeira, papai. Jiguizinho 10 gramas. Camarão vermelho ovado. Com glitter prateado. Agora é hora das Quixaba, papai. Profundidade de 6 metros. Finalzinho de vazante. Começar a brincadeira, papai. Vai bater agora, papai. Naquela galhada ali, ó. Bateu, véi. Tem uma batida aqui, véi. Recolhi tudo, véi. Agora pegou. Agora veio, papai. Agora veio, papai. Bonito, papai. Bonito, calma, meu filho. Calma. Calma, papai. Que perva bonito, papai. Meu irmão charutou, véi. Olha. Olha, meu irmão. Charutou, meu irmão. E agora? Olha pra isso, Salobinho. Nunca vi um negócio desse, não. Bicho com uma boca desse tamanho. Um dos pequenos. E charutado desse jeito. Aí, papai. Olha. Não demorou não, viu? Não demorou não a bater, viu? Foi ligeiro, viu? Charutou a criança, viu? Olha. Meu irmão. Minha missa, é? Rapaz, é depois de... Mangue-steque subindo, véi. Conta-lo. Conta-lo. Sacra, intac מא�... É. Perdei. Conta-lo. Tante. 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 Aí,. Tante. Quê? Tante. 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 Pegou ali, é! Pegou aqui, pegou ali, é! Pegou, pegou! Pegou, pegou! E tabu, coisa ruim! Pegou, pegou! E tabu, coisa ruim! É! É! Para, papai! É um rubalão, é um rubalão! É um rubalão, papai! Não, pô! Não, pô! Aê! Aê, papai! Aê, meu Deus! Aê, daquele é bom! É chapa, viu? Não lilás, viu? Não lilás, viu? Meu filho, dentro da galhada, Não aliso mais pra ninguém não, Salubinho! Não aliso mais não! Nem que tore linha, quebre e vara! Bonito, viu, véi! Olha que chapa, véi! Bonito e gordão! Gordo! Gordo pra cacete! Eu não aliso mais não, Salubinho! Olha! E solto praticamente, olha! Olha! Calma, papai! Bonito, velho! Vai ficar bonito, viu, véi! Bonitão! Calma, meu filho! Gordo não! Se amostra! Bateu aí, Salubinho? Bateu aí, Salubinho, pô! Tá ferrado! Vixe, papai! Salubinho também tá ferrado com um, viu? Começou, papai! Só de mão, papai! Só de mão! Só de mão! Só tô... Só tô... Só tô aqui, véi! Só tô aqui, véi! Isso errou, véi! Só tô aqui no tuçado, véi! Diga aí, véi! Ih, papai! Quem não se inscreveu ainda no canal do Quixá, papai, véi! Se inscreve, viu? Mente o dedo aí na descrição! Se puder, compartilha! Com os amigos que gostam de pesca de rubalo, papai! Isso aqui é pra vocês, viu? Isso aqui é especial para os inscritos do canal, papai! Pegou, pegou! 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 Não deixa ir não, Salubinho, vai! Não deixa... Agora não deixa escapar não, pelo amor deus! Caranha, caranha, caranha! Caranha? É! Pela puxada! Ui, papai! Que caramba! Eita, papai! Eita, rapaz! Foi no Quixapa, papai! Foi no Quixapa? Foi o Amarelinho do Quixapa nos primeiros. Eita, papai! Eita, papai! Eita, papai! Vai, Ant, bata aqui, ó! Cadê? 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 Bicho, cara é bonita, papai! Começou, viu? Meu irmão, o bicho tava com fome, viu, véi? Aê, papai, soltou! Rapaz, o rubalo fez necessidade na minha cara, ói! Cagou no quichapa, foi! Salou, viu? Cagou no quichapa, foi! Cagou no quichapa aí, ói! Aí é foda, tira onda no quichapa aí! Ói, véi, o rubalo, ói! Cagou no quichapa, pense! Pense não é merda! Azeda, véi! E fedida, véi! Meu filho, você comeu o quê, hein, papai? Cagou no quichapa! Fim da pé, viu? Sosso, gente! Se te encher, vai! Ahahahah! Ardente! Ótimo! Tchau.